Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero agradecer desde já a fala carinhosa feita pelo vereador Elio Sando Matos em relação ao nascimento da nossa filha no dia de hoje e estendendo o agradecimento a todos os vereadores e vereadoras pelos votos de parabéns que dirigiram a este vereador Mas queria, senhor presidente, dizer da alegria, da alegria até que enfim, que nós vamos conseguir votar essa matéria Matéria protocolada nessa casa em 17 de janeiro desse ano 17 de janeiro desse ano Mas é do parlamento a discussão, o debate É do parlamento buscar conhecer melhor a matéria E assim fizeram os vereadores Debateram, conheceram, pediram vista E hoje o projeto volta à pauta No meu modo de ver, senhor presidente Uma importante matéria, repito Que é o projeto que tira da lei orgânica do município Uma vergonhosa redação, vereador Ricardo Quiabai Que impede Que impede Que o poder público municipal, vereador Merim Cobre da empresa concessionária de transporte coletivo Ao pedir o reajuste da passagem Que ela também invista na melhora do sistema Isso é uma vergonha É uma vergonha quando a empresa concessionária apresenta A planilha e solicita o reajuste da tarifa do transporte coletivo E aí o poder público municipal engessado Por algo que está ali na lei orgânica Que já foi colocado Que faz com que o poder público não possa pedir a compensação Sim, nós vamos dar o reajuste da tarifa Mas você tem que renovar a frota Nós vamos dar o reajuste da tarifa Mas você vai ter que climatizar os carros E essa é a cereja do bolo nesse projeto aqui Vereador Zé do Renascer Quando a gente coloca Que a empresa concessionária Ao longo de seis anos Ela se compromete A climatizar todos os carros da sua frota Porque é 20% no primeiro ano 20% no segundo ano 20% no terceiro ano Ou seja Quando chegar daqui cinco, seis anos Ex-vereador Arnaldo Borgo Meu particular amigo Os carros estão todos climatizados Numa cidade que no mês de janeiro No mês de janeiro não é fácil andar de transporte coletivo O projeto também cobra a renovação da frota Cobra a renovação da frota Um dia desse nós estávamos lá em Pontal das Garças Vereador líder estava lá Vereador Rogério Cardoso Outros vereadores estavam lá E uma das reclamações do povo daquele bairro Era que existia uma linha de transporte da São Remo De sair de dentro de Pontal das Garças Não existe mais Ou seja, a empresa faz o que quer na cidade Então eu quero aqui apelar para os senhores vereadores Para as senhoras vereadoras Que votemos com o povo de Vila Velha Que votemos com a população de Vila Velha nesse momento Para que nós possamos fazer Com que a empresa concessionária de transporte coletivo Trate, trate com dignidade a nossa população O coro é dois terços A votação é nominal O coro é alto Mas acredito que esses vereadores aqui São comprometidos com o povo de Vila Velha E não com empresas dessa cidade Muito obrigado, senhor presidente Conto com o voto dos senhores e das senhoras vereadores Para esse dia histórico Para esse dia histórico nessa casa Vereador Vereador Peme Chico Vai discutir a matéria Bom, pessoal Discutindo o projeto do Vereador Reginaldo Almeida Grande respeito que eu tenho pela vossa excelência Mas nessa casa, gente Nós temos que ter responsabilidade Com aquilo que vai acontecer Com os projetos que nós aprovamos nessa casa Foi uma dificuldade para dar um reajuste De 40 centavos para a passagem da San Remo Para quem acompanha a San Remo Nós sabemos que as vans estão acabando com a San Remo Nós sabemos que o Transcol está acabando com a San Remo Nem que seja no primeiro ano 20% No segundo ano mais 20% Não existe a possibilidade De você colocar ar-condicionado nesses ônibus da San Remo Ela vai ter que comprar ônibus novos Ela tem que comprar ônibus novos Diferente dos ônibus do Transcol Que é bancado com o dinheiro da Setub Do governo do estado Com financiamento público Coisa que não acontece com a San Remo Ela custa 3,20 Mas um subsídio De 68 centavos Por passageiro que o governo do estado está Então quero aqui chamar a responsabilidade Dos senhores e das senhoras vereadores Na hora de dar o seu voto Eu acho que tem que se exigir Mas quem tem que exigir Você tem que olhar lá Qual o custo que hoje A San Remo está tendo para operar o transporte coletivo Para que possamos fazer a coisa consciente Para não piorar aquilo que nós já temos Que bem ou mal a San Remo hoje vai no churi Bem ou mal a San Remo está nos atendendo Mas para a San Remo melhorar Primeiro nós temos que fiscalizar As vans clandestinas que estão acabando com a San Remo Olhar o prejuízo que o Transcol está acabando a San Remo Ou então tornar a San Remo membro do Transcol É essa a forma que nós podemos estar exigindo aqui Obrigado A Analdi Bogo vai discutir também a matéria Pela ordem, presidente Gostaria de pedir a vossa excelência Autorização para me falar daqui da mesa Vossa excelência tem poder Gostaria de agradecer a presença aqui Do nosso amigo Leca de Jaburuna Nossa amiga Glaucia e Júnior Seja sempre bem-vindo nessa casa Boa noite a todos Quero aqui cumprimentar o nosso presidente Vereador Ivan Carline Cumprimentando o vereador Ivan Carline Gostaria de cumprimentar A todos os meus pares Gostaria aqui de cumprimentar também O Nilo Coronel Nilo Rita Isa Que está aí Acompanhando a gente Cumprimentando a todos Que se fazem presente aqui hoje O processo realmente é muito bom O projeto de lei realmente é muito bom Mas fica a minha preocupação aqui Já externada Bernardo Analdi Antes de vossa excelência iniciar o seu discurso Eu me lembro, acho, um ano Um ano e pouco Vossa excelência, 2013 Apresentou esse projeto aqui dessa casa E o ex-vereador Joatei Questionou o voto excelência Até que retirasse o projeto Não foi? Justamente aonde eu chegaria, senhor presidente O projeto de lei é muito importante para a cidade Mas a minha preocupação É que alguém paga esse custo E quem é que paga esse custo do ar-condicionado? É a população Vila Velha hoje Está um colapso O serviço de transporte público em Vila Velha Por diversos fatores Que poderíamos enumerar aqui Que não caberia na mão Falta de fiscalização Um contrato De concessão Que tem problema Jurídico Transporte clandestino Transportes irregulares Isso tudo dentro da cidade de Vila Velha Mas eu vou me ater diretamente A matéria que é a instalação de ar-condicionado Fiz uma emenda aqui ao projeto A emenda Para colocar o programa Roda Livre Programa Roda Livre Que é o porta-a-porta Que é igual o mão na roda Que a C-Turb já pratica Mas infelizmente Vila Velha está ficando para trás Só é atendido na cidade de Vila Velha Através do mão na roda Quem fez o seu cadastro na C-Turb Em 2008 De 2008 para cá Não atende nenhum cadeirante Nenhuma pessoa portadora de necessidades especiais Na cidade de Vila Velha Não atende Só os que tiver cadastro de 2008 E São penalizados E nós fizemos essa emenda E é constitucional e passou aqui Que é o programa Roda Livre Que vai obrigar a empresa A empresa Sanremo A fazer A busca de pessoas com necessidades especiais Mas como Que está abarcado No projeto de lei do vereador E eu entendo Que esse projeto de lei Neste momento Vai gerar Mais despesa A população de Vila Velha Eu Eu, Arnaldinho Vou me posicionar Contra esse projeto neste momento Neste momento Eu gostaria Que todos nós Andássemos serviços de transporte público Com ar-condicionado Nem o sistema Transcol Que tem subsídio Não consegue colocar ar-condicionado Em todos os veículos Mas mesmo assim Eu quero aqui Parabenizar O vereador Autor da proposta Nós também fizemos essa proposta Na legislatura passada E entendemos Que não é viável Para este momento Mesmo assim Parabéns Conte com a gente Um abraço Uma boa tarde a todos Senhor presidente Senhoras vereadoras Senhores vereadores Eu Sou Um Confesso Não admirador Não admirador da empresa Que detém o monopólio Do transporte De passageiros na cidade Eu não sou nada Admirador dessa empresa Por isso O sistema de transporte coletivo municipal Ele está em colapso Porque Porque a concessão Que foi dada lá atrás Ela Não levou em consideração Os avanços Que a sociedade Iria ter No ambiente Do transporte coletivo Como por exemplo A presença hoje Do sistema Uber Que é um sistema De transporte mundial E eu peço Venha Aos companheiros E companheiras Que compõem a nossa câmara Para dizer que O sistema das vans Não é um sistema Equivocado Não Ele é um sistema Adequado Ele já é um roda livre Vereador Naldimburgo Porque ele pega Às vezes a pessoa Que tem dificuldade De locomoção Na porta Deixa na porta Do PA Ele faz isso Falta ele Ser regularizado Falta ele Ser regularizado A empresa De transporte coletivo Teve uma reunião Com o conjunto Dos vereadores Da casa E a empresa Foi clara A empresa Está numa situação Pré-falimentar Ela está Estou ouvindo a voz Do ex-vereador João Artém aqui Dizendo que a empresa Está quebrada Está falida Essa é a realidade Essa é a realidade E nós precisamos Levar em conta A realidade Mas além da realidade A empresa Não está dando conta De manter Manter-se de pé Sem ar refrigerado Com ar refrigerado Então Aí a situação Piora A nossa Constituição Municipal A lei orgânica E hoje tem mil Mil leis Que eu propus aqui A revogação Delas Tinha a lei Concedendo Perna mecânica Para ex-vereador Tinha a lei Permitindo aqui A criação De combate A formiga Cortadeira E a saúva Tinha a lei Permitindo Isenção De imposto A ex-vereador A ex-prefeito Nós estamos organizando O ordenamento jurídico Desta casa Desta cidade E não é a lei Orgânica O local Peço vênia Ao vereador Reginaldo Almeida É porque Volta e meia Tenho aquela Cacofonia Do Reginaldo Loureiro Reginaldo Almeida Para divergir De uma forma Muito respeitosa Esse sistema Está sendo Já conveniado Para Sanremo Ganhar um ar Para sobreviver Um pouco mais O prefeito Buscou autorização Da câmara Para integrar O sistema De transporte Da Sanremo Ao Transcol Isso já devia Ter sido feito Há 25 anos Atrás Nós estamos 25 anos Atrasados Nessa integração Do sistema Municipal De transporte Com o Transcol Mas ainda bem Que o prefeito Max Filho Mandou para cá Antes tarde Do que nunca Então eu gostaria De dizer Que em que pese A minha divergência Com essa empresa Porque não cumpriu Razoável Cumprindo o princípio Da razoabilidade Que está no artigo 37 Da Constituição Federal Da matéria Não ter uma boa técnica De não ter legalidade Eu votarei Contra a matéria Lamentavelmente Mas em que pese O respeito pessoal Pelo vereador Proponente Cerrado Cerrado Essa discussão Não vamos colocar Vereador Reginaldo Vai caminhar A votação Senhor presidente Isso que é bonito No parlamento A discussão A discussão A divergência De ideia O debate Só para ter uma ideia Esse projeto Foi protocolado 17 de janeiro Né E se cochilar A gente acaba Votando ele Em 2018 Mas isso que é bonito No parlamento Tipo assim Quando você faz Um projeto Vereador Anadelso Você nunca faz Visando empresa A, B ou C Né Até porque Hoje tem uma empresa Amanhã pode ter Outra Quando você faz O projeto Você faz Visando a população Então primeiro Eu queria dizer Que essa questão Que a empresa Está mal das pernas Mas não quer Abrir mão do monopólio Está mal das pernas Podia Abrir mão do monopólio E falar Prefeitura Poder público Convida que outras Venham operar na cidade Porque para mim Não dá mais Quando alguém Vem aqui dizer Que as vans Prejudicam a empresa Vereador Ricardo Queabai As vans Estão aí Porque a empresa Não faz serviço Que devia fazer Quando a van Não vai lá No alto De Sagrada Família Com carro pequeno Quando a van Não vai lá Ou desculpa Ou desculpa São Remo Não vai lá No Atalaia Com carro pequeno Aí as vans vão Por que que em Vitória Os morros de Vitória A parte alta Bairro da Penha Malto de Santa Marta As empresas Que operam Transporte Coletivo Municipal Em Vila Velha Põe um micro ônibus Para atender a população Aí a daqui Não põe nada Deixa o povo A ver navios Aí o transporte Chamado O clandestino É o que socorre A população Então gente Vamos parar Com essa conversa Parar Agora o que O seguinte O parlamento É isso aqui Vota é o nominal Vota sim Vota não Amém Acabou Isso que é importante Estou aqui fazendo A minha parte Tem nada lá Com empresa Contra ou a favor Eu quero aqui Que o povo Tenha um melhor tratamento No atendimento Do serviço de transporte coletivo Agora me dizer Que a Serrema Atende bem Não atende Desculpa Respeito as divergências Mas não atende Atende Sabe Estava agora Estava agora Em Pontal das Gas O Mirim estava lá O vereador Maturano Estava lá E o povo reclamando Porque eu não tenho mais ônibus Dentro de Pontal das Gas A empresa quando quer Ela tira do dia para a noite Assim Desrespeito total Ao poder público Amanhã não vai circular Mais em tal lugar Tira Vai lá e tira Acabou A taulinha não está dando lucro Vai lá e tira Ei Para Agora Na lei orgânica Eu já vou ceder a parte Na lei orgânica Tem lá um jabuti Colocado lá É um jabuti Não é assim que falam Colocaram lá um jabuti Dizendo toda vez que a empresa Pediu o reajuste A prefeitura tem que fazer assim Vamos dar um reajuste Vamos dar um reajuste E aí Não pode pedir Não pode pedir Nada em troca Com o meu voto Esse jabuti Não vai continuar Na lei orgânica Ele cai hoje Então excelência Eu queria Conceder uma parte A vossa excelência Com Com a benevolência Do presidente Pelo ordem Seu presidente Mas se o presidente Não admite Eu 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 peço Minhas excusas A vossa excelência Que sempre é tão cordial comigo Eu compreendo E agradeço ao presidente Pela paciência comigo Boa excelência tem poder Eu compreendo vereador Eu acredito Só pra gente Colocar em votação aqui Senhor presidente Eu acredito Que Pelo fato da empresa Prestar esse serviço De má qualidade Na Na cidade Falta Uma boa Estrutura Municipal Que fiscalize Corretamente Esta empresa Falta isso Para a empresa Trabalhar corretamente Dentro da cidade Eu Eu faço cor aqui Que Os ônibus não entram Só pararam de entrar Só em Pontal das Gaças Não Pararam também No córrego 7 Retiro do Congo Já não entra Já não entra No morro do Paulo No morro do Bairro Morada Ponta da Fruta Não entra Mas que é entre nós Atual administração Atual administração Deixou esses bairros Havia navio Para entrar dentro desses bairros Tem que ser trator Carro 4x4 Para entrar dentro desses bairros E infelizmente A atual administração Também não vem prestando Um bom serviço Na cidade de Vila Velha Falta pulso firme Nessa administração Obrigado Sr. Presidente немudológico fracular Fui 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 Obrigado.